McLaren tem todo o necessário para poder disputar um título mundial e o mercado de pilotos com Antonelli, Vettel, Bortoletto, vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais, moletons, belíssimos e também polo você encontra na Paddock BR, todas as equipes e pilotos, você tem o link na descrição e o cupom RessacF1 para desconto e frete grátis. Não perca essa oportunidade, o link é aí embaixo, tem a Instant Gaming com os melhores jogos e gift cards por preços excepcionais aí embaixo também, Xbox, Playstation, PC e tem links da Amazon aí embaixo também. Olá amigo do RessacaF1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, sim, eu prometi um vídeo sobre Briatore e Alpine, mas vocês pediram bastante para falar sobre Vettel, sobre Bortoletto, então aqui vai um vídeo sobre isso e vamos deixar então o do nosso queridíssimo Flávio Briatore para amanhã, caso também não aconteça nada bombástico na Fórmula 1, né? Lembrando que todas as fontes estarão na descrição para vocês, como de praxe eu não crio as matérias, eu pego dos principais portais jornalistas formados, jornalistas conceituados, vamos lá. O CEO da McLaren, o Zac Brown, afirmou que todos os departamentos da McLaren hoje estão num nível para disputar campeonato mundial após anos de um investimento considerável. ele fala que também a dupla de pilotos dele, formada por Honoris e Piastri, também está entregando aquilo que eles consideram ser equilibrado e consistente. Brown menciona também que apesar das dificuldades em determinados cenários ou dificuldades operacionais, a McLaren tem aprendido com os erros à medida que conquista pódios, briga por vitórias e vai aumentando as expectativas para as futuras corridas. Então, essa é a fala do chefão do CEO. Já o chefe da equipe, o Stella, ele falou recentemente que eles não estavam acostumados com brigar tanto na frente e por isso a mentalidade da equipe ainda não estava de acordo com os resultados que conseguiram. ou seja, é uma equipe que estava disputando lá na frente, mas não estava mais habituada a chegar lá na frente, a disputar lá na frente e por isso estava cometendo alguns erros a mais. Parece desculpa, né? Mas faz sentido. Nós já vimos várias vezes equipes que estão totalmente desacostumadas a vencer, a disputar vitórias, tomando algumas medidas ou estratégias bem ruins na hora de brigar por uma vitória ou por um pódio. Então vamos ver, a McLaren está despontando como uma equipe séria em termos de briga por vitórias em praticamente todas as provas, está sendo bem consistente, tem chance aí no campeonato de construtores, no de pilotos eu diria que é mais difícil, já que o Verstappen, por exemplo, nas últimas sete corridas, mesmo tendo dificuldades e não vencendo as últimas quatro, ainda foi o que mais marcou pontos. Então a McLaren tem chances no campeonato de construtores e eu quero saber a sua expectativa e como você enxerga a equipe britânica lendária que já tem vários títulos de Fórmula 1 de pilotos e construtores. Agora vamos entrar efetivamente em mercado de pilotos, nós temos aqui duas especulações e uma um pouco mais certa, então vamos começar pela especulação de Sebastian Vettel que vocês estão pedindo bastante. É o seguinte, surgiram os rumores de que Vettel estaria buscando uma vaga no grid, que ele poderia ir talvez para Audi até mesmo e o Helmut Marko falou sobre isso. O Marko falou o seguinte, o Vettel tentou uma vaga na Red Bull e na Mercedes quando essas vagas estavam ali disponíveis e recebeu um não de ambas as equipes por ele já estar aposentado há dois anos, então não faria muito sentido ter o Vettel na equipe. Ele meio que estaria já parado há tempo demais, só que o Alonso, por exemplo, ficou por fora há dois anos, né? Mas tudo bem. E aí o Vettel estaria buscando uma vaga na Audi e teria inclusive conversado com o Andrea Seidel, estava em negociação, só que a saída do Andrea Seidel acaba dando uma freada nessa brincadeira do Vettel, até porque o Mattia Binotto não necessariamente é o maior fã do Sebastian Vettel. O que isso quer dizer para nós aqui? Que de acordo com o Helmut Marko, o Vettel é que está buscando cavar uma vaga na Fórmula 1, não é que a Fórmula 1 está chamando o Vettel de volta, não é que as equipes estão indo atrás do Vettel, ele é que está buscando uma vaga novamente na Fórmula 1. Eu fico surpreso com isso porque o Vettel me passa meio aquela vibe de aposentei, então não vou mais querer voltar. Só que eu posso estar obviamente errado, eu não sei o que se passa na cabeça dele, às vezes ele está entrando em contato, procurando uma vaga numa equipe boa ou num projeto ambicioso como o da Audi. Eu ficaria surpreso com uma volta do Vettel, mas por enquanto trate apenas como rumor. Nós não temos nenhuma confirmação, por mais que o Helmut Marko seja conhecido por ser bem sincerão, nós não temos nenhuma confirmação, trate como rumor e como sendo muito difícil a volta do alemão à categoria. O que tem de certo praticamente, falta aí um anúncio oficial, é a chegada de André Aquime Antonelli na Mercedes. E já está saindo em vários portais, você confere aí na descrição, que ele já teria assinado e que inclusive o Bono, que hoje é o engenheiro do Hamilton, seria o engenheiro do Antonelli, o que também é um movimento bem fácil de você chutar, porque provavelmente é o que vai acontecer mesmo. Hamilton até teria tentado levar o Bono para a Ferrari, mas não conseguiu. Então nessa brincadeira aí, o André Aquime Antonelli já estaria basicamente confirmado como companheiro de George Russell para o próximo ano, deixando o Verstappen lá na Red Bull e alimentando mais ainda aqueles rumores de que o Verstappen está olhando para a Mercedes para 2026. Aí entra em uma série de outros fatores, que já falamos em outros vídeos, é claro que tem gente nova chegando, às vezes você não vê os outros vídeos, recomendo que assista, mas o Antonelli é praticamente certo na equipe Mercedes para 2025, o garoto que é tido como um prodígio, o novo Verstappen, pelo que falam, né? E eu quero saber a sua opinião sobre essa contratação de André Aquime Antonelli, que provavelmente será anunciada em breve. E por último, mas não menos importante, vamos falar de Bortoletto, conforme você deve ter visto aí na capa. É o seguinte, Bortoletto já falou que ele tem contrato com a McLaren, que ele está sendo agenciado pelo pessoal do Alonso e tudo mais, vocês lembraram bem que o Alonso foi visto conversando com o pessoal da Steak, né? Que vai ser a Audi a partir de 2026 e tudo mais, e aí tem a entrevista dele aí na descrição, em que ele fala o seguinte, o importante aqui para a gente é o seguinte, ele tem o contrato com a McLaren, ele está, digamos, nesse projeto McLaren, e a McLaren inclusive pode realocar ele para outras categorias, né? Tem essa facilidade, esse ecossistema, só que eles não têm a intenção de bloquear o Bortoletto. Então, se aparecer uma oportunidade como, por exemplo, na Audi, que é onde mais está sendo especulado, a McLaren não acionaria nenhum tipo de cláusula, nada que impedisse o Bortoletto de assinar com a Audi. E isso é muito bom, significa que o Bortoletto tem todo o amparo, tanto da McLaren quanto do Alonso, e ainda se aparecer uma oportunidade, ele pode sim, tranquilamente, aproveitar essa oportunidade sem a McLaren ficar freando o cara. É uma boa notícia, se o interesse da Audi for genuíno, esse interesse do Mattia Binotto, então o nosso brasileiro tem sim boas chances de entrar lá, o Alonso conversando com eles e tudo mais, o Mick Schumacher, pelo visto, está também nessa disputa, vários pilotos olhando para essa vaga da Audi, que é uma das poucas no grid que ainda estão restantes, e é uma equipe que atrai os olhares, ainda mais para um piloto jovem como o Bortoletto, que tem ainda todo um futuro pela frente, então pegar esse início meio ruim da Audi não seria um mau negócio para ele, ele poderia evoluir junto da equipe. Há o exemplo aí do Lando Norris com a McLaren, que quando ele chega na McLaren, a McLaren não está aquela grande coisa, e foi crescendo com a equipe. Então, pegando esse exemplo, dá para você pensar que vale a pena o Bortoletto investir no projeto Audi, eu acho que seria uma boa para ele, e torço para que a Audi, independentemente de contratar o Bortoletto ou não, tenha um carro legal nos primeiros anos. Mas seria muito bom ver o Bortoletto, talvez o brasileiro aí que gere mais hype nos últimos anos, eu sei que teve o Drogovic também, ganhou a Fórmula 2, mas o Bortoletto eu acho que é o que mais tem exibições assim, que saltam aos olhos, mas isso é a minha opinião, quero saber a sua aí embaixo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!